Já passou o tempo em que o litoral norte do Rio Grande do Sul era sinônimo de amadorismo. Hoje em dia a gente conta com vários profissionais de qualidade aqui na nossa região. Prova disso é que hoje está acontecendo o editorial de moda da loja Nara Nubia. São vários profissionais reunidos. A própria loja Nara Nubia, Cláudio Calduro, que é o nosso fotógrafo, o Ju Matos, que é lá do Salão Esmalteria AZ e o Tela 20 fizeram essa parceria para mostrar para vocês que estão em casa muito profissionalismo e, claro, muitos looks maravilhosos da moda primavera-verão. E uma das modelos que está participando aqui do nosso editorial de moda é a Bruna Miller. Ela vai falar para a gente, Bruna, como é que estão esses looks aí da nova coleção da Nara? Está maravilhoso os looks. A coleção está incrível. Vale a pena conferir todos os looks, as roupas que vão ser postadas no nosso Instagram, no nosso Face. Vale a pena dar uma conferida. Vale a pena conferir todos os looks. E para completar esse time de profissionais que está fazendo parte hoje do editorial de moda, a gente está aqui com o Tayane DeBem, ela que é blogueira. E a primeira coisa que a gente quer saber da Tayane, com certeza, é quais são as tendências de moda que a Nara está apresentando hoje, Tayane? Então, dentre elas, que tem várias hoje aqui, tem minimalista, tendências assimétricas, animal print, que vem com uma pegada bem forte, essas tendências de colares assimétricos com bolas. Assim, está show de bola, a loja está completa. E agora chegou o momento de a gente falar com a protagonista de todo esse circo que a gente armou aqui, porque isso é a cara da Nara, né? Nara Nubia vai falar um pouquinho primeiro sobre esse trabalho, né, Nara? Eu comecei essa matéria falando que o profissionalismo já entrou e entrou com tudo no litoral norte. Prova disso é um trabalho como esse para mostrar roupas que não é mais só aquela coisa de vestir a roupa, mostrar modelo ou mostrar a nova coleção. E sim um trabalho bem específico, bem especializado, para que as clientes possam entender realmente o que é uma nova coleção. É, eu acho que já faz muito tempo que a gente tem tudo na praia, né? A praia tem tudo. E eu acho assim que com relação à moda, eu venho há muitos anos já trazendo sempre o que tem de inovador, eu sempre fico criando essas coisas, também não gosto de ficar nessa mesmice. Então, essa produção que a gente está fazendo hoje para apresentar toda a coleção de verão 2018, 2018, são coisas que eu geralmente faço, só que às vezes a gente faz mais quietinho, outras vezes a gente faz um barulho maior. Então, e o que eu tenho assim para agradecer e saber que é legal, é que as pessoas confiam no meu trabalho. Então, quando eu chego a falar de uma parceria sobre essa, como vocês, como o Salão, como o Cláudio, então assim, está todo mundo junto, então todo mundo participa, e eu acho que todo mundo sai ganhando com relação a isso. Olha os nossos makes. Já deu para notar, eu acho que o pessoal que está em casa, já notou que eu estou muito diferente, tanto com as roupas da loja da Nara, tanto com o make e com o cabelo, porque as meninas fizeram um trabalho sensacional. A manhã toda hoje foi uma manhã de produção, né Nara? A Nara se arrumou aqui, mas a gente passou no salão, vendo que realmente, tanto o trabalho do Cláudio, como o fotógrafo, ele está fazendo um trabalho excelente com as meninas. A esmalteria e o Salão Azê também fez esse trabalho lindo, que eu sou a prova viva, estou aqui, com todo esse glamour que a gente não costuma ter no dia a dia, né? A Nara também e as meninas, claro. Os filhos enormes, lindos aqui. Não, realmente o trabalho delas, é, olha, a gente adorou mesmo, então assim, dá para ver, está bem produção, está bem bonito. O Cláudio já é uma parceria muito antiga, então eu confio no trabalho dele, a gente sempre está junto. E as meninas que estão fotografando hoje também, que são lindas. E a coleção, né gente? A coleção está maravilhosa. Essa é a melhor parte, né? Agora a gente vai falar de roupa, de tendência, de coisa bonita, coisa que mulher adora e que a gente tem aqui em Capão da Canoa, na loja Naranúbia de sobra. Pessoal, não precisa ir para Porto Alegre, não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para grandes centros para ter essas roupas maravilhosas e conseguir se vestir maravilhosamente bem, né Nara? Conta um pouco. Bom, falou em roupa, falou em coleção, pode ir lá na Naranúbia, que eu tenho certeza que não vai sair insatisfeito, porque assim, a gente está com uma coleção lindíssima, tudo que tem de mais moderno, do que está sendo lançado, do que vai ser lançado, então assim, eu estou sempre na frente, para vocês terem uma noção, eu já fiz coleção de inverno, então a gente está sempre realmente na frente, então assim, quer vestir bem, veste Naranúbia. E ano novo, ó, está vindo com muita coisa linda, os brancos maravilhosos. Agora, o que a gente pode falar, para a gente conseguir encerrar aqui essa etapa da nossa cobertura, de tendência, quais são as roupas, acessórios, calçados, bolsas, que chegaram de tendência para essa nova coleção? Bom, verão é sempre aquela coisa de muito colorido, né, mas, eu acho assim, essas cores vibrantes, eu acho, como tu colocou um look, com a regatinha básica, e coloca um colar coloridão, eu acho que verão a gente pode apostar no colorido, pode apostar no, abrir o visual, com brincão, com colarzão, eu acho que pode apostar muito nas cores, sair daquela coisa do escuro, do preto, então, verão pede, pede cor, né, e eu acho que, não é caso de tendência, verão é cor, verão é luz, então, vem com tudo nas cores, e o branco, que está muito forte, e vai continuar muito, o branco, o vermelho, e que vão continuar ainda no inverno. E a gente sabe, o Televente esteve lá também, pegando essa nova fase da Nara, uma loja nova, muito moderna, muito estilosa, e que tem também bastante novidade lá, né, Nara? E essa nova fase da loja, também vem com uma proposta nova, que é uma roupa mais mulher, que antes a gente não trabalhava, acima da numeração 40, e agora a gente está trabalhando até o 44, 46, com a mesma qualidade, e com a mesma linha de roupas lindas, então, eu convido vocês, que brigavam comigo, me xingavam, porque a numeração era pequena na loja, então agora é para saber que a gente está trabalhando até a numeração 46. Então vocês aí de casa acompanharam o editorial de moda da loja Nara Nubia.